. . . . . . Vamos passar no momento em passeio aqui, para fazer o que é o processador da noeste, vai trocar na noeste da pista 22, vai passar na noeste e ele é o processador do noeste, que vai gastar. Tiro que faz o processo para a noeste. O direito é o protocolo. Vamos para o estado de volta do lado da base de direita, rolando uma data que tem uma delas para tirar a barba de dois dias, vamos para o estado de volta. A distância? Quando é doas, que é o estado de volta? Contra Londrina, gente, aguarde o... quando é do contrato, o problema é do controle, solicitores de moto para livrar a terminal e para o bolso. ... ... IT- Babyshire V O Fox Press, o avião com o treinamento do George. Vamos finalizar no momento com o Egito, que hoje coordenação com o Centro Brasília, já se mal com o curso de avó, no seu quadro, a mais ou menos um minuto que ele passa. O Oro 5 milhas, a corba de seleção, mantendo o ciclo até o lote de Jesus. O Oro 5 milhas, a corba de seleção, mantendo o ciclo até o lote de Jesus. O Oro 5 milhas, a corba de seleção, mantendo o ciclo até o lote de Jesus. O Oro 5 milhas, a corba de seleção, mantendo o ciclo até o lote de Jesus.